Com a proximidade do Dia das Crianças, tem gente já se organizando para fazer campanha em benefício de instituições beneficentes. É o caso do Alan. Tem oito anos, não é isso, Alan? E como é que essa campanha que tu estás organizando aí em prol da entidade Joana de Ângeles é para arrecadar brinquedo? Na verdade, não é só brinquedos. Dá para arrecadar brinquedos, roupas, sapatos, coisas desse tipo, né? E por que tu está fazendo essa campanha? O que te motivou a pensar nisso? Na verdade, eu estava juntando para fazer um bazar, né? Aí, quando eu fui fazer o bazar, eu falei para minha mãe Ô mãe, eu queria tanto dar para as crianças que não... que necessitam mais que a gente, né? Aí ela falou assim, ah, então a gente pode fazer uma campanha lá na internet para doar brinquedos. Perfeito. Então, até o dia 10 de outubro, agora a próxima quinta-feira, as pessoas podem realizar essa doação. Quem tiver um brinquedo sobrenome em casa pode ser novo, usado, mas em bom estado, é isso? É, isso mesmo. Só que tem que ser novo em bom estado, porque não adianta trazer usado, usado só que quebrado, porque aí não vai dar para brincar, né? Tá aí a lição do Alain, então. Quem quiser doar, pode levar esses brinquedos, calçados, roupas, tudo isso pode ser entregue na Academia Vital até o próximo dia 10, próxima quinta-feira. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.